É que esse homem que recebia, varia por todos E que quem sabe aquela multidão que vivia ao redor de Jesus olhava e pensava Como que aquele lá, surgindo nada, recebeu e eu que estou aqui grudada em Jesus Não recebia ainda Sabe por que querido? Porque só de aparência não adianta Tem que ser de coração Tem que vir da alma E quando é que eles recebiam o milagre Eles vão dizer, agora eu vou embora pra minha casa, não Não, eles seguiam Jesus adorando, dizendo que ele não segou Se você veio aqui em busca de um milagre, em busca de uma vitória Creia, querido, que Jesus está aqui A sua fé tem que ser apalpável, a sua fé não tem que ser invisível, não Ainda que você não veja, ainda que você não sinta Ainda que você não possa tocar Você tem que imaginar que você já está tocando E esse Deus tremendo está aqui nesta noite Basta você abrir os olhos dos filhos corais Basta você abrir o seu coração e te ver as suas mãos enquanto a pele Basta você abrir o seu coração e te ver as suas mãos enquanto a pele É o teu meio do fogo e te faz vencedor Você é o vencedor Acima de tudo e de todos Ele é o Senhor A sua honra e a sua glória Não dá pra ninguém, nós não queremos É Deus E quem consegue entender como Ele quer agir E o homem mesmo estando morto, Ele faz ressurgir Pra mostrar a grande autoridade da sua mão Olha só o que teu Deus é, querido Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também, tudo de tudo Ele altera até mesmo sem deixar o sinal Ele consente o homem e te tira todo o mal Ele faz a liberdade, também faz o inferno Porque tem autoridade, é tão longo ao fazer Ele vem com o derrotado e faz o vencedor Pra mostrar e me ensina o que é do seu amor Porque, você sabe por quê Ele é o Senhor